E aí, mulher, só cor, hein? Esse é o amor de Jay Stanley, mais é voltar do que nunca, quem tá ligado, tá ligado. www.youtube.com.br, ponto do panco oficial. Bem-mule, 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 bem-m Tem muita piranha junto Dentro do baro descendo GW que ta cantando Ela faz o movimento Descendo, mexendo, descendo, mexendo Vai descendo D.D. Staley, D.D. Staley, D.D. Staley, manda pra ela Bebole, 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 bebole É com as suas amigas, bebole É com as suas amigas, a resenha ta formando Bebole, 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 bebole Tem muita piranha junto Dentro do baro descendo Tem muita piranha junto Dentro do baro descendo GW que ta cantando Ela faz o movimento Descendo, mexendo, descendo, mexendo Tayciayo tape, tape le Tape, tape le Pozo Na positions, pozo Na 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 Sube o meu porto, combate Tom com o Ponto fitOR Tui fr Liverpool Transcrição e Legendas Pedro Negri